Estão à frente os padres Laurindo Aguiar e André Luiz. A 11ª Companhia da Polícia Militar de Trânsito Rodoviário iniciou a Operação Corpus Christi. Olá, eu sou o Tenente Pacheco da Polícia Militar Rodoviária. Estamos aqui na MG 402, em Brasília de Minas, dando início à Operação Corpus Christi, que se inicia no dia 15 e finaliza no dia 19 de junho. Tudo isso com o intuito de intensificar o policiamento rodoviário nas rodovias estaduais e federais delegadas. Isso tudo com o principal objetivo de reduzir as vítimas, principalmente fatais, e trazer mais segurança aos usuários da via. Isso aí é muito importante, atenção no trânsito, né? A Polícia Militar de Trânsito Rodoviário pede a você muita atenção ao sair com o seu veículo, ao viajar, muita atenção no trânsito.